Oi, hoje é dia 30 de setembro E eu tô dissociando muito, mas eu queria deixar um vídeo aqui Que eu não sei se vai ao público em algum momento, mas talvez sim A gente tá processando algumas coisas ligadas a silenciamento Grande parte delas é tipo, tortura que fizeram com a gente quando a gente era criança Pra que a gente não contasse pra ninguém das coisas que estavam acontecendo Mas tem outras coisas que foram acontecendo ao longo da vida que também foram silenciamento e tal Envolver ameaça do tipo, você não pode contar pra ninguém Ou se você contar, você vai ser uma pessoa ruim porque você vai estar acabando com a minha vida Coisa do tipo E a gente tá processando várias dessas coisas, não só eu, mas outros altas O que aumenta o nível de integração e tudo mais Só que eu e duas outras autoras específicas que são fragmentos A gente tá fazendo esse processo de processar principalmente emoções De uma certa coisa que aconteceu na nossa vida há relativamente pouco tempo Que envolveram silenciamento Aconteceu há um certo tempo que envolveram silenciamento e tal Envolveu bastante ameaça e tortura psicológica e coisas do tipo A gente tá fazendo isso na intenção de ter uma fusão Então, eu sei que a gente vai fundir, muito provavelmente já deve estar perto de chegar o momento chave de fusão Porque eu tô dissociando a nível extremos desde quando eu acordei Eu sei que geralmente quando eu tô dissociando assim Ou tá tendo split, que é a criação de novas identidades Ou fusão envolvendo eu E geralmente quando a gente tá fundindo Só os autores envolvidos na fusão Ficam dissociando muito, 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 sabe? Principalmente dissociação no sentido de Ter muita confusão de identidade Não saber quem é em coletivo Então Eu sei que deve estar perto de acontecer de fato Porque Eu tô sentindo isso tudo E hoje especificamente tá bem forte Já tá acontecendo há alguns dias, mas hoje tá muito forte E não só isso, mas a minha visão sobre outras pessoas tem mudado bastante também E principalmente a minha visão do que é seguro ou não De pessoas que são seguras ou não Ou lugares que são seguras ou não Ou ações que são seguras ou não Tem mudado bastante Não necessariamente mudado, né? Eu sinto que algumas coisas têm ficado muito mais fortes E outras coisas de fato mudaram um pouco Mas tá sendo, no geral, uma mudança De sentimentos e forma de pensar Que tá sendo Bem forte Não forte no sentido mudou completamente Mas o processo tá sendo forte Eu sei que essa não é a melhor luz Mas eu não tô exatamente preocupada com luz aqui A gente tá processando especificamente coisas do tipo Pedir ajuda pra outras pessoas Porque a gente obviamente não se sentia no direito de pedir ajuda Em relação a muitas coisas Porque a gente era ameaçada constantemente se a gente fosse pedir ajuda Então a gente tá tentando processar isso Como eu disse, essas duas altas são fragmentos Elas guardam coisas bem específicas De uma situação bem específica Não uma situação no sentido de um evento Mas de um período de vida bem específica Em que ameaças bem específicas estavam acontecendo E elas só guardam pouquíssima memória E bastante sentimento E fusão com fragmentos é um pouco mais fácil de acontecer A gente não acontece mais rápido E eu quero falar sobre como é fusão pra gente Não sei como é pra outros sistemas Não estou falando de outros sistemas Se você quiser saber sobre como é pra outros sistemas Vá pesquisar sobre ou perguntar pra outros sistemas É pra gente, no geral, ter algum tipo de fusão O primeiro tipo é quando autos escolhem processar alguma coisa juntas E pensam, ok, a gente vai fazer isso pra gente fundir Se tornar um pouco mais funcional, coisa do tipo Então é uma fusão escolhida No sentido de que você está fazendo uma coisa consciente Pra que aquela fusão ocorra Toda fusão precisa ter processamento de algo Pra poder gerar a integração Nem toda integração gera fusão Mas toda fusão é resultado de um processo de integração Integração é você compartilhar o que aconteceu Entender a visão de todos os autos que têm memória Ou sentimento sobre aquela situação Ou sobre aquele tipo de coisa Irem alinhando a percepção do que aconteceu O entendimento do que aconteceu Ir alinhando as emoções E meio que todo mundo está no mesmo nível de entendimento sobre algo Isso nem sempre vai gerar algum tipo de fusão Por exemplo, eu e o John Nós temos uma integração muito boa E a gente sabe que a gente não vai fundir pelo menos por agora Porque a gente, mesmo que a gente tenha integração sobre certas coisas da vida A gente ainda tem pensamentos e coisas diferentes Entendimento diferente sobre coisas que distoram muito E memórias também muito diferentes Apesar de a gente não ter uma amnesia de blackout Entre eu e o John especificamente Entre eu e outros autos do sistema acontece muito Mas entre eu e o John especificamente A gente geralmente não tem blackout A menos que fique tipo muitas, muitas, muitas horas no front Com eu estando na puta que pariu do headspace Não tenho consciência no mundo do que está acontecendo Eu vou voltar para o front Tendo sensações de que algo aconteceu ou não E isso acontece porque a gente tem um nível relativamente bom de integração Mas a gente não está procurando fundir A gente nunca sentou para poder processar juntos tudo que a gente carrega E eu e o John exitei a gente Porque nós dois somos autos mais complexos E a gente tem muita memória Porque a gente convive no cotidiano com várias pessoas E como nós somos mais complexos Temos muitas memórias, muitas opiniões sobre o mundo É um pouco mais difícil esse processo de fusão É um pouco mais difícil de tentar alinhar tudo, sabe? Com o fragmento é um pouco mais fácil Porque geralmente o fragmento tem pouquíssimas memórias Pouquíssimas emoções Então é um pouco mais fácil esse processo Tanto que até o momento eu e Isabela Todas as fusões que eu tive foram com fragmentos O que não significa que essa fusão vai ser fácil Ela só vai acontecer mais fácil do que aconteceria com autos complexos pra gente Mas enfim, tem esse tipo de fusão que é uma fusão um pouco mais escolhida Não tem como ter controle de se a fusão vai acontecer ou não Ou quando ela vai acontecer E pra gente, de qualquer forma, a fusão é sempre um processo Pra qualquer sistema é um processo de integração Mas eu tô falando processo no sentido de que Não é tipo Acordei um dia e pau Fundi É mais uma questão de, por exemplo, o que eu tô sentindo De comecei a dissociar muito e não consegui entender qual alter eu sou Comecei a ter pensamentos, sensações, ideias que geralmente eu não tinha Então eu sei que tá acontecendo um processo de fusão Mas provavelmente até fundi de fato vai levar alguns dias Acho que vai levar muitos dias Porque quando eu tô gravando isso aqui já tem alguns dias que a gente tá nesse processo E como eu disse, fusão com fragmento pra gente é um pouco mais fácil Então geralmente leva menos tempo pra acontecer Mas tem sistemas que pra poder fundir, tipo, dois autos complexos Levam meses, meses e meses e meses pra conseguir fundir Tem sistemas que levam pouco tempo e isso vai variar de sistema Tem o tipo de fusão que é meio que só um resultado natural do processo de integração Em que os autos desenvolvidos não necessariamente querem fundir Mas é uma coisa que acontece porque eles estão no processo de integração Então, por exemplo, se eu e o Joe sentássemos pra gente ir integrando coisas Poderia acontecer de a gente fundir mesmo se a gente querer que a fusão acontecesse Porque é só uma parte natural e esperada do processo de integração Como eu disse, nem toda integração vai levar a fusão Mas é comum que leve a fusão E eu já fundi, assim, na verdade todas as fusões anteriores que eu tive foram assim Foi só eu integrando coisas, entendendo coisas Entendendo os sentimentos que tal alter tinha em relação a algo Ou entendendo os meus próprios sentimentos Entendendo melhor a situação A coisa ficando mais tipo, ok, pensamos a mesma coisa, entendemos a mesma coisa, sentimos a mesma coisa E acabava naturalmente acontecendo uma fusão Que aqui é um tipo de fusão muito comum de acontecer Tem também um tipo de fusão que geralmente acontece com fragmentos Que é os fragmentos terem memórias muito parecidas ou funções muito parecidas E eles acabarem se fundindo O que também já aconteceu muito com a gente Vários fragmentos aqui fundem constantemente Por terem memórias muito parecidas ou funções muito parecidas Ou sentimentos muito parecidos E como eles têm coisas muito parecidas Eles conseguem integrar mais fácil e fundir mais fácil Porque o pensamento tá na mesma linha O sentimento na mesma linha A visão de mundo geralmente na mesma linha Então é mais fácil de ter integração, ter a fusão E quase sempre isso acontece sem ser uma coisa planejada Mas tem fragmentos que já fundiram Que era planejada e é isso E tem um tipo de fusão que já aconteceu aqui Eu só vi um outro sistema falando sobre isso em vídeo Mas nos comentários do vídeo desse sistema Tem outro sistema falando que experienciaram coisas parecidas Que é quando você tá processando um evento Que você sabe que aconteceu E você sabe que tem sentimentos e memórias etc Que você não compreende completamente E por isso você tá nesse processo de processar o que aconteceu Mas você não necessariamente tá consciente De quais altas guardam essas memórias e sentimentos As coisas só estão vindo naturalmente Pode ser que o alter esteja perto de você no front E você não saiba Pode ser que seja um fragmento que não tem nome Não tem sexo Às vezes não tem nenhuma forma física Ele só tá ali Acontece às vezes aqui de um fragmento ser só tipo uma bola de luz pulsante Que a gente consegue ouvir a voz e sentir a presença Mas não tem uma forma exatamente E às vezes esse tipo de fragmento que são tão fragmento Ou seja, eles têm tão pouca identidade Que eles não têm nome, sexo, um corpo ou coisa do tipo Eles também fundem um pouco mais fácil Pelo menos na experiência do nosso sistema E eu já vi outro sistema falando que Ele teve fusão sem estar consciente de que tal alter existia Porque não era um alter que dava pra ver necessariamente Era só mais tipo Ok, estavam ali os dois alters compartilhando sentimentos, memórias E integrando, mas tão inconscientemente Às vezes com um fragmento que não, como eu disse, não tem nome E etc, etc Que não dá pra perceber que tá acontecendo um processo de integração Entre dois alters ou mais alters O que já aconteceu também aqui no sistema Enfim, eu queria gravar esse vídeo Porque eu já tô percebendo mudanças Na minha forma de pensar Minha forma de me atrair ou não pelas pessoas Minha forma de me sentir em relação às pessoas Eu acho que seria legal 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 eu gravar um vídeo Falando sobre como tá sendo o processo pra mim E talvez como se fosse um vídeo de despedida Porque eu não sei quem eu vou me tornar depois da fusão Não tem como escolher quem você vai se tornar depois da fusão Pelo menos aqui a gente não consegue escolher Eu sei que tem sistemas que já falaram que eles conseguem Mais ou menos escolher Tipo a forma com que eles vão ficar depois da fusão A forma física dentro do mundo interno, no caso Mas aqui nunca é uma coisa que dá pra gente escolher Só tipo o cérebro tá fazendo o que precisa fazer Eu não sei como eu vou me sentir depois que a fusão de fato tiver acontecido Então pode mudar muita coisa E eu queria deixar algum vídeo aqui registrado de que isso está acontecendo E de que eu não sei exatamente o que esperar Mas que eu tô feliz que a gente tá processando essas coisas E feliz que a gente tá se fortalecendo E é isso Espero depois Oi Eu estou com bala na boca Então talvez eu esteja falando um pouco diferente Tá extremo calor aqui A fusão aconteceu Eu já sou o resultado da fusão Fusão entre a Isabela 3.0, Charlotte e Baby Charlotte e Baby eram dois introjetos fragmentos Que estavam aqui no sistema desde novembro, outubro do ano passado Então elas existiram separadamente, digamos assim Por mais ou menos um ano A fusão foi tranquila Eu tô fazendo No momento que eu tô gravando isso Hoje é dia 3 de outubro Eu tô fazendo um desenho de como eu sou dentro do mundo interno Porque mudou um pouco O mesmo rosto, só que com coisas um pouco diferentes Então se o desenho já estiver pronto ele vai estar aqui Se ele não estiver pronto vai estar aqui até onde eu consegui fazer até o momento No momento a fusão aconteceu há muito pouco tempo Pra eu conseguir entender tudo que mudou Eu sei que eu tô me sentindo um pouco mais calma Eu sinto que antes eu me sentia Eu ficava com raiva muito, muito, muito fácil E era uma raiva muito grande Eu não agia nessa raiva Mas a raiva acontecia Eu sentia raiva E agora eu sinto mais um tipo Tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Como isso me afeta? Se isso não me afeta não precisa Ser algo que me afeta No sentido de que isso não é uma coisa que está Indiretamente ou diretamente me afetando Não tem porque eu ficar pensando nessa coisa Coisa do tipo Mas novamente como eu disse A fusão só terminou, digamos assim Que tipo aconteceu e ficou firme Há menos de dois dias Então com toda certeza eu ainda vou descobrir coisas sobre mim mesma Mas eu percebi que a forma de eu sentir raiva está diferente Porque agora eu sinto que eu sinto mais desprezo do que raiva É só um tipo Tá, não ligo Não me importo Foda-se A função da Charlotte no sistema era guardar raiva E a função da Baby era ajudar a gente a pedir ajuda Para outras pessoas Principalmente para a psicóloga quando a gente estivesse mal Porque a gente fazia o possível para esconder que a gente estava mal Para não ter que incomodar outras pessoas, sabe? E como eu disse A gente começou a processar muita coisa sobre silenciamento Sobre traumas pesados e tudo mais E um trauma que envolve silenciamento Mas não era Assim, é uma coisa super pesada E que foi, assim, horrível para a gente Mas que não foi trauma de infância Foi já da vida adulta Que fez com que elas explitassem Foi meio que forçando a gente a perceber que a gente precisava pedir ajuda Porque a gente ficou num nível deplorável de saúde mental Durante a fusão eu já percebi que coisas sobre sexualidade mudaram um pouco Na outra fusão eu tinha mudado o nível de atração sexual e romântica Que eu conseguia sentir pelas pessoas Eu sinto que agora nessa fusão as coisas se firmaram um pouco mais no sentido Não consigo mais sentir atração romântica pela grande maioria das pessoas Eu não consigo mais sentir desejo sexual pela grande maioria das pessoas Como eu sentia antes E isso já estava bem perceptível durante Nos dias ali em que a fusão estava acontecendo Como eu disse, não é todo sistema que experiencia fusão como a gente E a gente está falando apenas sobre a nossa experiência Especificamente sobre essa fusão Porque aqui no sistema já teve vários tipos de fusão diferente Que aconteceu em contextos diferentes e tudo mais Então cada fusão vai ser única e blá 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 Eu queria fazer uma maquiagem com essa cor de vermelho Que é um pouco mais bordô, sabe? E aí eu fiz essas florzinhas Porque eu achei bonitinha Porque é meio que inspirada numa outra maquiagem que eu já fiz E eu acho que é isso por enquanto Eu não tenho muito o que falar Aqui em Rio Branco está extremo calor Está fazendo entre 35 e 42 graus de sensação térmica Todos os dias nessa semana Ontem eu passei bem mal durante a noite por causa do calor Hoje eu já acordei passando mal Então sim, eu fiz essa maquiagem meio que naquela vibe de Eu preciso ter alguma coisa coloridinha na minha cara Para eu poder me animar e não desistir do dia, sabe? Enfim, é isso E aí E aí E aí